Aqui no município de Rolim de Moura, a UAB tinha como presidente o doutor Márcio Antônio, que era presidente da subseção aqui do município de Rolim de Moura, porém, aconteceu uma nova eleição, onde elegeu um novo presidente da subseção aqui da cidade. Doutor Márcio, uma nova eleição, isso é normal, para que outra pessoa possa assumir a cadeira, enfim, dar continuidade no trabalho. Bom dia, na verdade, a cada três anos nós temos eleições no sistema UAB, então temos eleições na seccional, que é a direção do estado da UAB, e temos eleições na subseção, que é no caso de Rolim de Moura. Então, onde nós tivemos eleição, a eleição teve dois candidatos, o doutor Saulo e o doutor Auri. O doutor Auri foi o sagrado vencedor, junto com a diretoria dele, que é entregado por cinco membros, e dirigirão a nossa subseção nos próximos três anos. A partir de janeiro, inicia o mandato dele. A nossa gestão, tivemos a pandemia pelo meio, então houve uma certa, uma forma diferenciada de fazer gestão. Todos nós tivemos que adaptar, inclusive a subseção, e a seccional também. E nós tivemos um período de contenção, até porque era um período novo, mas mesmo assim nós conseguimos, e vamos conseguir entregar para os advogados de Rolim de Moura, o tão sonhado parlatório da casa de detenção, o parlatório do presídio, o parlatório em alta floresta. Estamos fazendo a reforma do nosso prédio aqui, a área nossa aqui de lazer, que no fundo da nossa sede será coberta, estamos revitalizando. Então isso foi a infraestrutura que conseguimos deixar para os nossos colegas advogados aqui da subseção. A gente não pode esquecer também que temos a sala do Fórum de Santa Luzia e o Fórum de Alta Floresta, que nós mobiliamos nesse período dessa gestão. Então para nós foi um período muito profícuo no campo da infraestrutura, e na questão das conquistas das garantias dos advogados com a prerrogativa, também tivemos uma excepcional gestão. Foi possível, na verdade mesmo com essa crise, com a pandemia, foi possível fazer um bom trabalho, tanto no município quanto nas demais cidades. Sim, sim. A gestão da seccional, mesmo nesse período que nós tivemos aí, teve esse compromisso com a advocacia, de fazer os parlatórios, conseguiu inaugurar a sede de Cacoal. Então nós fizemos, penso, que nós fizemos uma boa gestão, tanto a seccional como a subseção. E no campo da atividade do advogado, que é atividade, digamos, meio da OAB, e o objetivo principal da OAB, nós tivemos grande conquista também. Questão de alvaragens digitais, que foi a necessidade da pandemia, que foi implementada e talvez não seja mais necessário o colega advogado ir até uma agência para fazer o levantamento desses valores. A gente consegue. Isso foi, inclusive, uma ideia aqui da subseção. Numa reunião que nós tivemos com o gerente do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, eles sugeriram essa possibilidade de fazer uma recepção dos alvarás por meio digitais. Em conversa com o nosso responsável, o setor técnico da seccional, o doutor Pestana, nós levamos essa ideia, em 48 horas estava pronta a plataforma de recepção dos alvarás. E hoje o Brasil inteiro praticamente está usando esse mesmo mecanismo. Então, foi uma ideia aqui de Rolim de Moura, junto com os colegas, que tinha aquela necessidade no momento da pandemia, que os bancos estavam fechados, a gente conseguiu implementar isso, que hoje serve para o Brasil todo. O senhor ainda permanece no cargo até janeiro? Sim, o meu mandato vai até 31 de 12 de 2021 e, a partir daí, o doutor Aurí José assume os comandos e a direção dos advogados aqui da subseção de Rolim de Moura. Com muita alegria, com muita gratidão, que nós fizemos uma caminhada levando as nossas ideias até a advocacia da nossa subseção. Tanto a nossa subseção engloba a Rolim de Moura, Santa Luzia, Alta Floresta, Alto Alegre, Novo Horizonte, Migrante e Brasilândia. Então, nós fizemos uma caminhada apresentando as nossas ideias e essas ideias se sagraram vencedoras. Com relação ao desafio, ele é grande. A gente fica muito grato pelas responsabilidades e a gente tem os planos de ajudar a advocacia a desenvolver o seu trabalho, a desenvolver a livre advocacia perante a sociedade. O senhor, na verdade, não é só o senhor. Tem toda uma chapa, que a gente possa chamar assim, que faz parte dessa nova presidência que vai dar continuidade a partir de janeiro. Exatamente. O nosso grupo é formado por mim, presidente, Aure José. Tem a doutora Érica Guimarães, que é minha vice-presidente. Tem a doutora Cinti, que será a secretária-geral. O doutor Jorge Galindo, que é um advogado público e que será o secretário-geral adjunto. E o doutor Lizalteir, que será o nosso tesoureiro. E hoje, na verdade, como o doutor Márcio até citou, não é só a Rolim de Moura que o senhor vai atender, enfim, que vai ter que trabalhar. Também tem as cidades vizinhas que dependem também do seu empenho. Sim, com certeza. Essas cidades circunvizinhas que compõem a subseção de Rolim de Moura, nós temos um trabalho a ser desenvolvido. O que for desenvolvido na nossa cidade de Rolim de Moura, nós apresentaremos também nessas cidades que compõem a nossa subseção. Vai ser uma jornada árdua pela frente, três anos. Com certeza. Os desafios que a pandemia trouxe evoluiu muito a forma de atuar no judiciário. E a gente tem como meta principal acompanhar essa evolução que aconteceu e que não irá voltar. Então, a forma de nós atuarmos é nos adequar aos novos desafios que tem. E, dentre eles, o mais pujante que a gente vê é a questão da tecnologia na forma do advogado trabalhar. E é dessa forma que nós tentaremos acompanhar essa evolução.